Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal. Eu estou passando aqui desse vídeo para deixar só um recadinho para vocês, uma dica bastante interessante. Algumas pessoas têm me perguntado que tipo de aquário seria legal para você dar de presente para uma criança ou seja um adulto, um adolescente. Na verdade o que o pessoal procura muito é um aquário que tenha um custo baixo, mas que seja sim um aquário bonito. Então nós criamos a partir dessa pergunta da clientela, nós criamos um modelo de aquário muito legal, que é esse modelo aqui de aquário em cubo, 30 por 30, um cubo muito bonito, que você pode dar de presente aí para uma criança ou para um adolescente, vai ficar com certeza um aquário muito bonito. E uma grande vantagem é que esse aquário você pode colocar facilmente a RS 58, que é a luminária da RS Electrical, que ela é muito legal para esse tamanho de aquário aqui. você colocando aqui, ligou o botãozinho, tá aí ó, um presente muito bonito que você pode montar com a decoração tanto infantil quanto para adolescente e que tem um custo-benefício ótimo. Então fica essa sugestão aí do nosso cubo, nosso cubo 30 por 30 com a luminária RS 58 da RS Electrical, já tem aqui disponível na nossa loja, ok? Então grande abraço e até o próximo vídeo.